E o hospital de base inaugurou hoje uma nova UTI com 17 leitos. A terapia intensiva tem agora 140 vagas. A nova unidade deve ajudar a diminuir a fila de espera do HB. Quase 20 pessoas aguardam leitos. Além da UTI, o hospital inaugurou outros setores, entre eles o de transplante de medula óssea e endoscopia. O investimento foi de 6 milhões de reais.